Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista, hoje para comentar a análise da Fleury. Veio com resultado um pouquinho mais com nuance do que a gente teve nos anteriores, os anteriores super tranquilos, esse daqui é discutível o quão melhor foi, porque a gente teve uma piora em alguns pontos versus o ano passado e uma melhora considerável versus o período anterior. A operação aqui deixa de ser de laboratório, hoje em dia é muito mais uma rede de saúde, efetivamente, eles iniciaram com a expansão para infusão e ortopedia de baixa complexidade, o Genômico Labs, o laboratório de teste genético, participação de HealthTech comprada recentemente, descrita no vídeo do segundo trimestre de 2020, que está aqui embaixo na descrição. O SaúdeD foi outra criação bem interessante e cada vez mais direcionado a virar um on-stop shop no que tem de prestação de serviço de saúde. SaúdeD, para quem quiser aprofundar mais da evolução, os vídeos aqui na descrição, eu acho que vale bastante a pena, dado que a gente veio numa evolução consistente desde a época que eu comprei o ativo a primeira vez. O resultado bem alinhado, mas o foco da operação não é propriamente esse resultado pontual, é muito mais a evolução das novas iniciativas, paulatinamente, à medida que a gente vai evoluindo no tempo e a pecularia, gerando congruência, nem sei se a palavra existe agora, mas uma inter-relação entre as operações de modo a criar, e aí a palavra odeio, mas um ecossistema, e a integração das mesmas, acho que essa é a parte relevante. A operação informou, essa semana que vai deixar de expandir, é através de aumento do número de unidades, o foco parece estar claramente no crescimento no orgânico, então compra, aquisição de outras operações completas, como foi o caso mais recente, justamente o que eu cito e coloco aí na tela, está falando nisso, as aquisições mais recentes na tela, duas primeiras já concluídas, concluídas nesse trimestre, e a Marcelo Magalhães ainda dependendo da aprovação do CAD, não vejo como algo que deva ter problema, mas de qualquer forma é bom sempre deixar claro, um pouco mais de cor da operação de Autopedia, o processo de integração das etapas na tela, com cada parte de participação da Fleury nesse processo como um todo, vemos também justamente a continuidade na expansão das receitas das novas iniciativas, isso é bom acompanhar, dado que esses motores de crescimento são justamente o futuro da operação, a meu ver. Os novos elos e a saúde de Natela, com adição aí, versus o segundo trimestre de 2021, de 111%, e isso eu acho mais interessante como número, dado que era muito incipiente ainda no terceiro trimestre de 2020. Aproveitando um pouco mais de informação sobre o Saúde D, eu acho que vale pontuar, antes de começar a ler isso daí, que eu deixo depois para pausar, vale pontuar que a gente vê uma redução pontual no uso, isso é mais do que natural, dado que a gente tem uma volta para a latina, a atendimentos presenciais, não preocupe, eu acho que é bom a gente sempre ter noção de que isso está acontecendo, agora sim eu abro justamente para o pause aí, e para quem quiser ler mais informações sobre o Saúde D, passamos ali para o resultado, que é um resultado ok, a melhoria, quarter on quarter, ele piora as pontuais, e o near, nada que preocupe, o período do terceiro trimestre de 2020 foi um período outlier, um período completamente diferente, então não dá provavelmente para levar como base, a parte mais relevante, a gente volta a reforçar, é a evolução médio e longo prazo das novas iniciativas. O do Diligence rápido, sem grandes novidades no trimestre, a gente tem ali o desempenho das unidades de negócio na tela, tanto a evolução da receita bruta versus o mesmo período do ano passado, e aí cada um dos períodos que está aí na tela, como o same store sales, vendo as mesmas lojas, então a evolução nas mesmas lojas, positivo, mas nada brilhante, a receita bruta por unidade, para dar justamente uma noção de representatividade, de relevância de cada uma das unidades de negócio, para o business como um todo, para o negócio como um todo, a gente passa ali para a receita bruta e a receita líquida, com um crescimento sólido, não estupendo, mas sólido, 17,3% e 17,6% respectivamente, bruta e líquida, os nove meses vão ser completamente desconsiderados durante a vida da análise, isso porque a gente teve ali os nove meses, primeiros meses de, o ano de 2020 como um todo, afetado negativamente pela pandemia, e aí acaba criando um comparativo irreal, que acaba beneficiando e dando uma aparência de melhoria muito maior do que efetivamente é, eu não vejo sentido de ficar querendo se enganar aqui. Custos como proporção da receita líquida, tem uma piora, e uma melhoria quarter on quarter, novamente, volta a reforçar, terceiro trimestre de 2020, outlier, uma operação diferente, num outro momento, um momento pontual e único ali, o mesmo acontece com despesa operacional, o que acaba afetando negativamente os resultados, nada preocupante, especialmente com a melhora quarter on quarter, então a gente está vendo a operação indo numa direção mais positiva, vale lembrar também que o trimestre passado também teve algum tipo de efeito por causa da pandemia, o EBITDA, com uma queda de 10,9% year-on-year, um aumento de 31,4% quarter on quarter versus o período anterior, a margem 28% versus 37% no mesmo período do ano passado, e 23,6% no período anterior, o terceiro trimestre novamente não é padrão, lucro líquido com uma queda de 28,1% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, 45% de crescimento quarter on quarter, a margem em 9,3%, a margem líquida, versus 15,1% no terceiro trimestre de 2020, e 7% no período anterior. A parte bem positiva, que de fato chama a atenção, é o fluxo de caixa, que vem muito positivo, 46% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, e só a título de curiosidade, 286,5 milhões era o número no segundo trimestre de 2021, então um pouco melhor, só para a informação mesmo, o CAPEX deve ter forte redução na parte ali de novas unidades, isso com a decisão deles de pararem com o plano de expansão de unidades, de novas unidades de negócio ali, continua com forte foco no digital ETI, que é justamente a ideia aqui nessa operação, reforçar aqueles pontos. O NPS dá uma reduzida, eu acho que é algo para se observar, deve ter efeito do ataque hacker sofrido no trimestre anterior, mais do que isso, quando a gente tem uma expansão de serviços, especialmente para as faixas mais baixas de renda, não só o serviço inicial, ainda está ganhando experiência ali, mas serviços para faixas mais baixas de renda tendem a ser mais limitados, então tem uma qualidade de prestação de serviço um delta mais limitado, o que deve acabar tendo um efeito, pelo menos de curto prazo, negativo nesse NPS. É algo para acompanhar, não é algo que preocupa, então assim, em geral, o resultado é bem positivo, não outstanding, não algo incrível, mas bem positivo, alinhado com as expectativas da análise anterior, o preço consideravelmente descontado, a minha posição está aqui do lado, eu vejo o ativo como um no-brainer, como zero dificuldade de imaginar um médio e longo prazo extremamente positivo para isso daqui, especialmente com os novos motores de crescimento, não acho que exige uma justificativa robusta e nem que é baseado nos números pontuais desse ou do trimestre passado, ou etc e tal, o preço continua bem descontado, é basicamente sentar e aguardar as peças caírem no lugar e a gente ver a realidade se impondo no preço do ativo. Grande parte também desse preço do ativo vem do pânico generalizado no mercado. A operação muito alinhada, a agressividade no pensamento de longo prazo da gestão é muito positiva, especialmente no que tange ali fusões e aquisições, essa compra agora do Magalhães Magalhães Alguma Coisa é o último laboratório, foi a segunda maior que eles fizeram na história, o futuro muito promissor, basicamente é que aguardar a evolução da tese. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera como um mero detalhe, amanhã de manhã, a gente tem às 10 da manhã, a live by Warren e na sequência meio dia sai justamente o compom da tese que eu estou indo gravar daqui a pouquinho. Valeu galera, grande abraço!